Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou até te mostrando um novo cabelo grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentário a palavra Barbie no de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, como é que você chegue e me nota E te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay Então pessoal, estou aqui falando pra vocês sobre um evento que talvez vocês já devem conhecer Que é o Harmony Hills com a Biblirix Fiz alguns vídeos sobre esse evento específico Primeiramente o vídeo que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre as especulações de possíveis itens Depois eu mostrei pra vocês um pouquinho sobre quais os itens que realmente lançou Mostrei pegando, mostrei tudo pra vocês Mas gente, esses itens que foram da primeira sessão que eu fiz Eles foram assim, meio chatinhos de pegar, porque vocês tinham que logar várias e várias vezes E eu não achei eles maravilhosos pra realmente pegar Então assim, eu nem peguei todos eles, eu só peguei o do primeiro dia mesmo Mas se você quisesse pegar, você conseguiria, pessoal E por que você conseguiria? Porque eles já não estão mais disponíveis, sim Se eu não me engano, esse evento encerrou na última semana Lá pro dia 14 e dia 15, que já tinha encerrado E pra quem viu meu vídeo onde eu tava falando sobre os possíveis itens desse evento da Biblirix Eu falava sobre cabelo grátis E bom, parece que muita gente acabou esquecendo desse detalhe do cabelo E tipo, achou que nem ia ser grátis e tudo mais Mas ninguém percebeu que nada foi falado sobre esse cabelo Não colocaram pra vender no jogo, não era de Robux, não tinha nada sobre o cabelo E isso foi muito estranho, né? Porque, nossa, as pessoas falaram tanto do cabelo Já tinha o cabelo pronto, mas não tinha na loja, não tinha em lugar nenhum E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com a resposta da onde vai aparecer esse cabelo E aonde a gente vai estar pegando ele Porque, sim, estamos com uma possibilidade muito grande dele ser grátis Lembrando, pessoal, antes de vocês, fiquem bravos comigo Eu não tenho certeza 100% de nada Porque pode ser que os desenvolvedores mudem de ideia no último minuto e não lançam esse cabelo Mas já tem essas especulações que já são bem antigas E que são, assim, bem prováveis de serem verdadeiras, né? Que nem os itens da Barbie, que, enfim, né? Vocês sabem dos itens da Barbie que eu fiquei super chateada Porque avisaram que ia conseguir entrar, que ia ser grátis Fizeram muito alvoroço em cima desses itens E, infelizmente, eles não são grátis Porque você tem que pagar o jogo pra estar entrando Eu nem paguei porque, de verdade, acho que não vale tanto a pena assim, pessoal Mas, enfim, e eu também não ia trazer um vídeo sobre isso Porque vocês sabem que aqui eu trago realmente coisas grátis E se eu tivesse que pagar, eu nem ia gravar um vídeo sobre, né? Mas, enfim, e aí, pessoal, o que eu quero explicar nesse vídeo pra vocês? Não temos 100% de certeza em nada Mas a diferença é muito grande desse cabelo Tá saindo como item grátis E como é que vai funcionar esse jogo? Basicamente, agora, provavelmente, no dia que eu tô gravando esse vídeo No dia 25, não sei se você tá assistindo Ainda não saiu Mas, ainda acho que até o final dessa semana já saia Provavelmente vai estar lançando aí Uma nova sessão desse jogo Sim, a gente teve um evento 1 E provavelmente vai ter um evento número 2 aí Com esses... com os... Eles falaram que eram 3 itens, mas eu só vi 2, tá, pessoal? Mas eu acho que só vão ser 2 mesmo Com 2 itens que foram divulgados lá no início Quando eu falei que teria vários itens grátis E podem estar saindo lá A gente ainda não sabe como vai pegar esses itens de verdade Não tem nada falando sobre isso ainda Mas já temos ali uma especulação de um possível mapa Vai ter já a partezinha lá toda decorada Pra poder fazer lá o evento E os itens que podem ser grátis E que eu vou ser bem sincera Que se esses 2 itens que saírem forem realmente grátis Eu com certeza vou pegar Porque eles são extremamente lindos Além do cabelo tem mais um acessório muito fofo E eu 100% vou tentar pegar E eu posso ver se ser sincera Vale muito mais a pena do que pagar os Robux da Barbie, tá, pessoal? Mas, enfim Vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês esses itens, tá? Que eu peguei lá no Twitter do Roblox Events Lake Que é basicamente uma página que mostra só sobre coisas de itens grátis do Roblox, ok? Então eu vou estar mostrando esses itens E eu vou estar mostrando como esses itens ficam Porque eles são muito fofinhos Então bora lá conferir eles Então, pessoal, eu tô aqui já no Twitter do Roblox Events Lake Aqui eles explicam um pouquinho das coisas que eu acabei de falar pra vocês, né? Então eu resumi melhor Mas quem quiser tá lendo, pode tá lendo Mas a parte importante, pessoal Que já foi confirmado pela própria cantora, né? Que é a Bibi Ricks Que vai estar saindo no dia 28 Sim, gente Dia 28 desse mês Às 8 horas Aqui do horário do Brasil Mas se você estiver fora Às 7 horas da noite, ok? E ele também colocou aqui que são 3 itens grátis E eu não sei onde é o terceiro, pessoal Mas eu vou mostrar os que estão aqui, tá, pessoal? Então, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês É muito fofo Que é esse cachorrinho, ó Bear Wax Shoulder Patch É igual como Bear, mas pra mim isso daqui é um cachorro Eu não acho que isso é um urso, pessoal Ele é muito fofinho Ele seria um item de ombro, tá, pessoal? E aqui está o nosso querido cabelo grátis Sim, ele é como se fosse aqueles cabelos dos anos 70, né? Tendo que falar blonde, 17, 17 Ah, falei tudo errado Mas eu não sei como fala esse número em inglês E aqui temos o querido jogo, tá? E a gente vai estar tendo esses dois cabelos Eu não sei qual vai ser Se vai realmente lançar Mas é esses aqui que tem a grande chance, tá? Inclusive, aqui embaixo ele já está falando, pessoal Que é aqui que pode ser o cenário que a gente vai estar usando, né? Pra estar pegando o item grátis Sim, gente, esse aqui é a fotinho que divulgaram, né? Eu acho que realmente é real Porque está tudo arrumadinho já Olha que tem essa partezinha de área de cantar Um show, né? Um negócio bem bonitinho Lembrando um pouquinho o jeito do outro Só que um pouco mais à noite e tudo mais, né, pessoal? E aqui estão os dois itens, né? Eu não sei se vai ter um terceiro Mas aqui só divulgaram dois mesmo E, pessoal, vou estar mostrando aqui Olha, esse daqui é o cabelo grátis Super fofo Olha que bonitinho, gente Ele tem essas luzes, né? Loirinhas Eu achei uma graça E se for grátis Eu acho que vale muito a pena você tentar pegar, né, pessoal? E o segundo Foi esse lindo cachorrinho aqui Super fofinho de ombro, pessoal Eu achei ele uma gracinha Todo peludinho e tudo mais E aí, pessoal? O que você achou desse item? E do cabelo grátis? Coloca aí nos comentários Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu super vejo até o próximo vídeo E tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!